Oi, boa noite a todos, eu quero aqui saudar meus amigos oradores, os portais aqui presentes, todos os ouvintes da 87.9 e em nome do residencial Gilson Coelho, eu saudo a todos. Essa sessão é uma sessão itinerante com o objetivo de vir até atrás do problema, vir atrás do problema e nós, vereadores, tentarmos solucionar. Eu vejo que aqui tem um problema da água, inclusive já demos entrada no Ministério Público, mas viemos até vocês, que perto de vocês a força é maior. Então vamos dar início a nossa sessão e quem quiser dar a palavra, eu vou passar a palavra para quem quiser falar, tiver algum problema que possa estar trazendo para nós. Eu peço ao vereador Jacó que ele ia ato da primeira sessão ordinária do mês de setembro do ano de 2019. Boa noite a todos, boa noite a todos que saem de suas casas, estão aqui. Ata da primeira sessão ordinária do mês de setembro do ano de 2019. Aos dois dias do mês de setembro do ano de 2019, às nove horas, no Salão do Auditório da Câmara Municipal de Bom Jesus Piauí, fizeram-se presentes os seguintes vereadores. Salvador Dias dos Reis, Murilo Santos Miranda, João Guedes Neto, Jacó Alves de Castro, Nestor Renato Pinheiro Elvas, Odaí José Fonseca de Castro, Francisco de Assis Barbosa Pinheiro e Raimundo Hércules Rosal Negreiros. Após a abertura da sessão, foi lida a ata anterior. A seguir, foi lida a mensagem, o projeto de lei número 006, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o desconto no pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano e PTU, dos Imóveis Urbanos. O projeto foi encaminhado para as comissões competentes. Em prosseguimento ao trabalho legislativo, foi lido o ofício número 134, de autoria do secretário de Infraestrutura e Saneamento, João Priê Neto, informando ao vereador Francisco de Assis Barbosa Pinheiro, que a sua presença está confirmada para o dia 9 de nove de 2019, no plenário desta casa, para os devidos esclarecimentos. O vereador Murilo fez referência ao projeto de lei número 006 e explicou o seu objetivo sobre o IPTU. Parabenizou os profissionais de educação física de Bom Jesus. O vereador Jacó fez comentários sobre o desconto na cobrança do IPTU, constante do projeto de lei número 006, lido nesta sessão. Falou na arrecadação da Prefeitura, referente aos impostos arrecadados, e apresentou números sobre a arrecadação municipal. Falou no calçamento de ruas de Bom Jesus e deu explicação. O vereador Odair apresentou parabéns pelo atendimento de mais de mil pessoas durante o rali que os médicos atenderam. Explicou que o vereador Jorge Luiz foi demitido e perdeu o emprego municipal, mesmo estando de atestado médico, por três meses. O vereador Cizito fez referência à educação das nossas crianças e explicou. Parabenizou o João Filho pela transmissão e pelas fotos registradas na passagem do rali em nossa cidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Pessoal, a gente está seguindo os trânsitos da nossa sessão normal, da nossa sessão ordinária. Então nós vamos fazer aqui como se fosse uma sessão no plenário da Câmara e logo depois estaremos discutindo sobre os problemas de vocês. Colocamos em votação a ata da primeira sessão ordinária do mês de setembro do ano de 2019. Quem for a favor, perguntei como estamos. Aprovado por unanimidade. Eu peço ao eu peço ao vereador Jacó que leia o projeto de lei de número 007 de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 007 de 2019 autoriza o município de Bom Jesus a adquirir imóvel na zona urbana deste município. O prefeito municipal de Bom Jesus estado do Piauí no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir um imóvel urbano situado na Avenida das Palmeiras sem número loteamento Recanto das Palmeiras bairro Aeroporto no município de Bom Jesus Piauí com área de 30.402 metros e 45 centímetros de metro quadrado matriculado no cartório do registro de imóveis de Bom Jesus cartório do primeiro ofício sobre o número 4.249 ficha número 2.897 livro 2 folha 15 cujas coordenadas de inscrições seguem no anexo 1 dessa lei. O valor a ser pago pelo imóvel será de 330 mil reais o valor referido no inciso primeiro será pago em no máximo 12 parcelas mensais mediante transferência bancária para a conta corrente do proprietário o imóvel descrito no artigo anterior será utilizado no projeto de construção do aeroporto municipal tendo como destinação pretendida a construção de uma casa de passageiros as despesas decorrentes da quitação que se trata o artigo primeiro correrão a cota da dotação orçamentária 449061 artigo 4 a correspondente quitação constará no título translativo lavrado em cartório artigo 5 essa lei entre vigor na data de publicação artigo 6 revolta-se as disposições em contrário Marcos Antônio parente Elvas Coelho prefeito municipal eu passo a palavra ao verador suzito para dar uma explicação aqui sobre esse projeto de lei que de acordo com base no artigo 148 163 nós pedimos como é caso de urgência nós pedimos a dispensa de intestícios eu vou passar para o verador suzito para ele explicar melhor sobre o projeto boa noite senhor presidente colegas vereadores queria saudar aqui os moradores residencials de São Coelho dizer que é uma satisfação estar presente hoje nessa sessão dizer que o objetivo maior aqui hoje é ouvir os problemas de vocês e a Câmara de Bom Jesus está aqui de braços abertos e disposta dentro das suas limitações ajudando o que for possível senhores vereadores colegas é o seguinte não sei se os senhores recordam mais ou menos há um mês atrás eu estive em Teresina junto com o prefeito Marcos Elves e o secretário de obras nós fizemos uma uma tivemos uma audiência com o secretário de transporte do estado do Piauí todos sabem todos sabem que Bom Jesus está galgando a reforma do aeroporto da nossa cidade e é um projeto do governo federal que junto com o governo do estado tem sua parcela se não me engano 70% do projeto total é do governo federal e 30% do governo do estado de certa forma o município entra com algumas ajudas para o estado e eu lembrei para os senhores que brevemente apareceria um projeto de lei que nós teríamos que comprar uma área nesse loteamento das palmeiras que hoje servirá da casa de passageiros lá nesse loteamento que todos os loteamentos de Bom Jesus e de qualquer cidade tem uma área institucional que é uma área da prefeitura só que geralmente essas áreas que eles designam para ser área institucional são as áreas que ficam no fundo do loteamento fica numa lateral fica numa grota assim infelizmente eles designam uma área que não é muito valorizada e como esse loteamento fica ao lado do aeroporto nós precisamos ter uma área do município que fique próximo junto ao aeroporto para que seja construída a casa de passageiros o que foi feito? o prefeito Marcos Elvas conversou com o dono do loteamento e acordou com ele bem como vocês ouviram se eu não me engano se eu não me engano o valor inicial do terreno dos senhores vereadores era 1 milhão 340 mil reais e ele conseguiu negociar esse terreno por 330 mil reais então o que acontece? hoje nós precisamos de certa forma que seja votado com urgência esse projeto para que não atrase o nosso andamento nossa reforma do aeroporto porque de certa forma Bom Jesus é uma cidade que cresce muito a gente precisa de voo regional quero dizer para os senhores que demora muito para sair essa reforma desde quando o Marcos entrou na prefeitura que ele vem mexendo com essa reforma então tentando sair essa reforma e um dos entraves que nós encontramos o município de Bom Jesus foi justamente esse não ter o terreno para casas de passageiros e o Marcos de prontamente foi lá falou com o secretário de transporte senão o secretário eu consigo inclusive além de conseguir esse terreno para vocês porque para se dar continuidade ao projeto o terreno tem que ser doado para o estado senão o estado não faz a reforma do aeroporto então segundo passo depois daqui que o prefeitura comprar ele vai doar automaticamente esse terreno para o estado então o Marcos se comprometeu a comprar o terreno doar para o estado além disso vereador vereador Jacó ele se comprometeu a pavimentar a avenida que dá acesso a casa de passageiros porque também essa seria outra contrapartida do estado mas todos nós sabemos que o estado do Piauí está com uma dificuldade terrível e o prefeito Marcos vendo essa dificuldade sabendo que por um trave pequeno que seja uma pavimentação de uma avenida não vai deixar de perder esse projeto então ele se comprometeu com o secretário que também fará a pavimentação nessa avenida que dá acesso a casa de passageiros que fica ali atrás do aeroporto que passa em frente a UPA passa em frente a creche então é um compromisso do Marcos então senhores eu peço aqui a compreensão dos senhores vereadores a cidade de Bom Jesus é uma cidade que cresce a passos largos infelizmente nós estamos equidistantes da 500 km de barreira 600 km de teresina eu acho que daqui para 2021 2022 nós sairemos com a reforma desse aeroporto e com certeza todo mundo vai ter a disponibilidade de ter voos regionais e ter facilidade para se deslocar então senhores eu peço aqui a compreensão dos senhores vereadores senhor presidente para a gente votar e aprovar esse projeto hoje obrigado presidente certo verador Sizi bem explicado eu peço o verador Jacob que leia o requerimento de número 024 requerimento de número 024 2019 excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus Piauí Nestor Renato Pinheiro Elvas os edes que subscrevem essa propositura vem requerer após ouvido o plenário e cumprindo as normas regimentais e com base no artigo 148 do inciso terceiro que seja dispensado em tertícios e pareceres ao projeto de lei número 7 de 2019 que dispõe sobre reajuste de vencimento dos servidores públicos municipais de Bom Jesus Piauí justificativa por se tratar de projeto que visa a compra de terreno para edificação de casa de passageiros que integra a construção do futuro aeroporto municipal de Bom Jesus Piauí que ajudará nosso município a superar as barreiras da distância e da dificuldade de acesso em relação aos grandes centros econômicos sala das sessões 9 de setembro de 2019 e o local de assinatura dos vereadores Francisco de Assis Barbosa Pinheiro Raimundo Hércules Rosal Negreiros Raimundo Ferreira de Saneto João Rodrigo Xavier Filho Raimundo Tertuliano Rosal Lustosa Salvador Dias dos Reis João Guedes Neto Odair Nestor Renato Pinheiro Elvas Jacob Alves de Castro Murilo Santos Miranda Senhor presidente a gente tem que fazer uma correção aí que não está bem esclarecido esse negócio e não tem que fazer É, vereador Jacó, realmente foi feito um, tem um erro aqui, mas foi na hora da digitação, nós vamos corrigir logo, logo, botar em votação, tá? Eu peço que depois do erro você leia novamente só essa parte que vai ser corrigida, tá? Pode, pode, presidente, pode ler o outro aí do Murilo, depois a gente só botar em votação. Vamos lá. Eu peço ao vereador Jacó que leia os pareceres de número 09 e 010. Parecer número 009 de 2019. Interessado, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Proposição. Projeto de Lei nº 12 de 2019. Origem. Vereador Murilo Santos Miranda. Assunto. Dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto dos buracos e valas abertos nas vias e passeios públicos e das outras providências. Ementa. Concerto de buracos e valas. Poder Executivo Municipal. Artigo 1º Relatório. Essa assessoria jurídica da Câmara Municipal de Bom Jesus é instada a se manifestar acerca do projeto de lei nº de 2019 de autoria do vereador Murilo Santos Miranda, que dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto dos buracos e valas abertos nas vias e passeios públicos e das outras providências. Em análise prévia, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça encaminhou o projeto de lei para análise dessa assessoria jurídica apertado o relatório. Artigo 2º. Fundamentação. Conforme disposição regimental dos artigos 30 e 31, o projeto veio a esta comissão. A matéria em análise tramita nessa casa legislativa, por iniciativa do vereador Murilo Santos Miranda, sobre a forma do projeto de lei ordinária, tendo por objetivo fazer com que as empresas públicas e privadas que venham a abrir valas ou buracos nas vias públicas das cidades, sejam obrigadas a reparar tais danos. A legalidade é visível, até porque, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, consoante artigo 30, inciso 1º, compete ao município legislar sobre assuntos do interesse local e suplementar, e legislação federal e estadual no que couber. O projeto de lei pretende estipular prazo para que as obras realizadas em vias e passeios públicos sejam consertadas, e não há qualquer ilegalidade na proposta. Em outras palavras, o projeto não apresenta vício material. O projeto de lei em análise já foi devidamente lido em plenário em primeira apresentação. Após o envio à assessoria jurídica da Câmara dos Vereadores, houve a apresentação da proposta de reformulação, que foi acatada pelo vereador autor do projeto. Por isso, deve o mesmo ser lido novamente em plenário, agora com a nova redação, que já fora objeto de análise, e que resultou na elaboração desse parecer. Quanto à competência, a própria lei orgânica municipal traz em seu bojo quais projetos de lei são de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo. Artigo 46. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre criação, transformação ou extinção de cargos funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, servidores públicos, seu regimento jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Artigo 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgão da administração pública. Artigo 4º. Matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de crédito ou conceda auxílio, prêmios e subvenções. Parágrafo único. Não haverá, não será admitido aumento de despesas prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto no inciso 4º, primeira parte. Assim, por exclusão, a iniciativa dos projetos de leis que não são de exclusividade do prefeito poderão se dar através de qualquer vereador e até por iniciativa popular. Não há, portanto, qualquer visto de iniciativa do projeto em análise, o que fique evidenciado pela leitura do dispositivo acima, conjugado com o regimento interno desta casa. Desta feita, por fargante interesse local e não promoção de ingerência ao poder executivo, respeitando a independência dos poderes, vislumbra-se a total legalidade e constitucionalidade do projeto de 2019, hora analisado. Artigo 2.1 Do quórum para aprovação. Para aprovação do projeto de lei de 2019, será necessário o voto favorável por maioria simples, conforme dispõe o artigo 171 do regimento interno desta casa, em turno único de discussão e votação. Artigo 3º Parecer, diante de todo exposto, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, a assessoria jurídica opina pela viabilidade técnica do projeto de lei número 19. No que tanja o mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso de sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não da aprovação desta proposição, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É o parecer meramente opinativo, salvo o melhor juízo. Bom Jesus, Piauí, 5 de setembro de 2019, Rafael Fonseca Lustoso, assessor jurídico. Esse foi o parecer número 009 de 2019. Parecer número 0010, de 6 de setembro de 2019. Assunto, projeto de lei complementar, número 006 de 2019, de agosto de 2019, que dispõe sobre desconto no pagamento do imposto predial territorial urbano, IPTU, dos imóveis urbanos. Artigo 1º, relatório. Vem a análise dessa assessoria jurídica, nos termos do artigo 54, do regimento interno, o projeto de lei complementar, número 006, de 2019, de 19 de agosto de 2019, cuja origem é o Executivo Municipal, que, como diz, dispõe sobre desconto do pagamento do imposto predial territorial urbano, IPTU, dos imóveis urbanos. Na justificação, o chefe do Poder Executivo Municipal sustenta que o fundamento do pedido é que a carga tributária no Brasil estaria quase atingindo patamares limítrofes. entre o que o Estado pode arrecadar e o que o administrado consegue contribuir. Por fim, pugna pela aprovação da lei nos exatos termos da proposta. Artigo 2º, voto. O regimento interno dessa carga legislativa fixa a competência de cada comissão permanente relativamente aos temas aos quais devem ser submetidos à análise, trazendo em seu artigo 32 verbos expressos. Artigo 32. Compete à comissão de fiscalização e controle, finanças e tributação, emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, especialmente sobre proposições atinentes à matéria tributária, abertura de créditos adicionais, empréstimo público e as que, direto ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município, acarreta responsabilidade do erário municipal ou o interesse do crédito público. Assim, coube a essa assessoria jurídica da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, em obediência ao artigo 30 do regimento interno, procede à análise. O projeto de lei complementar número 006, 2019, apenas quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, gramatical e lógica e de técnica legislativa, para, posteriormente, sujeito à aprovação da comissão, ser submetido ao voto dos membros da Câmara. Nos estreitos limites da permissão dada pelo já citado artigo 30 do regimento interno, verifica-se que os aspectos gramaticais, de lógica e técnica, legislativa, o projeto de lei fora apresentado em concordância com o artigo 136 que dispõe. Artigo 136, são requisitos do projeto. Primeiro, emenda do seu objeto. Segundo, conter tão somente a enunciação da vontade legislativa. Terceiro, divisão em artigos numerados, claros e concisos. Quarto, menção de revogação da disposição em contrário quando for o caso. Quinto, assinatura do autor. Seja justificativa com exposição circunstanciadas dos motivos de mérito que fundamentam a adotação da medida proposta. Em relação à competência, verifica-se que o correto cumprimento das disposições legais, notadamente, o artigo 66, inciso 16, na lei orgânica municipal de Bom Jesus, ainda, a auto-administração e auto-legislação contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os municípios. É tratada no artigo 30 da lei maior. No seguinte termo, o artigo 30 compete aos municípios. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 3º, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Quanto ao coro para aprovação, exige-se que o projeto de lei seja aprovado por voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, conforme disposições expressas e constantes no artigo 171, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Carta Legislativa. Terceiro, parecer, do exposto pelo fundamento do fato e de direito em análise especificamente quanto aos aspectos constitucional, legal e jurídico, gramatical e lógica e de técnica legislativa, vinculado à manifestação da comissão permanente competente ou parecer é pela aprovação do projeto de lei complementar número 006-2019. Bom Jesus Piauí, 5 de setembro de 2019, Rafael Fonseca Lustoso, assessor jurídico da Câmara Municipal. Oi. Colocamos em votação o parecer de número 009 de 2019. Quem faz favor permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Colocamos em votação o projeto de lei de número 002 de 2019. Quem faz favor permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Esse é o projeto do vereador Murilo Santos Piranda. conserto de buracos e valas do Poder Executivo Municipal. Colocamos em votação o parecer de número 006-2019. Quem faz favor permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Colocamos em votação o projeto de número 006. Quem faz favor permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Esse aqui é o projeto que dispõe sobre desconto e pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano e PTU dos Imóveis Urbanos. Verador Jacó, aqui é o requerimento para a correção. Peço que lê novamente. Oi. Tá. O Edson que subscreve essa propositura vem requerer após ouvir do plenário e cumprindo-se as normas regimentais e com base no artigo 148 do inciso 3º que seja dispensado em tertiço de pareceres ao projeto de lei número 007-2019 sobre autorização ao município de Bom Jesus para aquisição de imóveis na zona urbana deste município. Esse projeto eu queria pedir né vereador daí nós da oposição a gente poderia pedir a gente poderia pedir vista desse projeto né porque é o seguinte pessoal nós vereadores da oposição e todos aqui a gente não está aqui para ser contra a administração do prefeito Marcos Eus nós só quer tão somente é um tempo para a gente poder pelo menos ler para entender o que é esse projeto como vocês podem ver aqui o projeto ele chegou aqui em cima da hora para ser liberado 330 e tantos mil reais para a compra de um terreno esse terreno a gente não sabe de quem é nem para onde vai quem é eu fiquei analisando e tentando reconhecer aqui eu queria até perguntar ao vereador Sizito se não é aquele antigo terreno do Adelmazão é por ali por aquela região é antiga Adelmazão que foi extinto lá acharam esperto e tomaram o terreno do município então a gente queria pedir vistas aqui nós da oposição pedir vistas a esse projeto para que a gente pudesse pelo menos analisar ele então eu queria saber aqui do presidente se vai atender o nosso pedido de vistas porque não é pouco dinheiro é trezentos e tantos mil reais ele justificou aqui que o terreno vale um milhão trezentos e cinquenta mil eu não reconheço terreno dentro de Bom Jesus para valer um milhão e trezentos e cinquenta mil só se for terreno de ouro então eu peço vista do projeto e se for o caso que os vereadores acompanhem aqui o nosso pedido de vista quero entregar aqui a palavra ao vereador Adel boa noite aqui a todos quero saudar a todos aqui presentes só vereador Jacó o que a gente não está entendendo aqui é que o mesmo pau que dá no Chico no Francisco está sendo diferente viu vereador Cizinho que nós votamos na semana atrasada a compra de um terreno lá do Piripiri do campo de futebol e ele foi para as comissões aqui o que a gente pede só que que esse projeto vai para as comissões para que a gente possa ler o projeto entender e depois não ser procurado na rua o que a gente votou e a gente não saber sabe Fabinho é uma coisa complicada porque muitas vezes os projetos chegam todos de urgência nós votamos porque o medo do município perdeu alguma coisa e termina depois a gente sendo cobrado sendo taxado de burro no meio da rua por as pessoas porque votamos e não sabemos aqui a gente votou na semana no ano passado aqui um aumento do IPTU porque foi chegou em cima da hora muitos vereadores votaram e agora está sendo pedido aqui 80% desse de desconto e ainda fica duas vezes mais caro do que o valor que nós pagava há dois anos atrás então a gente lamenta que eu queria pedir ao senhor presidente que o mesmo pau que desse no Chico que ele fosse dado também no Francisco porque lá no Piripiri o terreno ele foi para as comissões e a gente todo mundo aceitou porque era um valor 10 mil reais imagina de 330 mil então eu quero pedir que o senhor presidente coloque para as comissões que a gente possa analisar e até votar e entender melhor muito obrigado senhor presidente Oi boa noite a todos saudar aí nossos colegas vereadores e a todos aqui presentes e obrigado aí também pela presença de todos aí vereador eu vou sair da oposição é tão certo me falar sobre o projeto eu acho também que às vezes o projeto chega atrasado a gente votar sempre é melhor ter o parecer primeiro para votar na outra semana mas esse projeto muitos de nós aqui já está para dele eu já já falei a respeito desse projeto com o prefeito também e é um projeto que ele até pediu urgência porque era para votar na segunda-feira passada que era para ter chegado para votar nessa então eles deram atraso e como ele está de urgência porque um aeroporto desse aí um atraso a vez de uma semana a gente pode até perder um ano né então eu sou de acordo que ele votar logo porque é um projeto que não tem o que discutir é só a compra do terreno que era até um valor maior que agora ele conseguiu por um valor menor e ele só pode fazer o pagamento quando nós votar então de minha parte de acordo ele votar logo senhor presidente só um momento eu quero agradecer aqui a presença de todos também desejo aqui boa noite presidente seus vereadores a imprensa aqui presente quer dizer que o vereador o vereador que lá no Pimpiri foi a compra do estado aliás do campo né vereador e aí eu votei a favor e também sou a favor também da compra aqui do terreno porque era um milhão passou para 300 e pouco mil votar a favor também isso é o que a gente discute na câmara quem é a favor vota a favor quem é contra vota contra então eu voto a favor do projeto que é uma coisa boa no amor de Jesus se fosse ruim eu não votaria não isso é nem a favor é lado prefeito é contra prefeito eu sou o que é bom que é por Jesus então eu estou votando a favor vou votar a favor sim e também quer dizer o vereador o vereador Jacó que fiz a solicitação do posto do posto de saúde da Barra Verde e agora já está saindo fui lá hoje o terreno já está comprado já está lá fazendo vai fazer o posto saúde da Barra Verde sim então fico muito feliz entendendo fazer meus requerimentos ser aprovado e concluído pelo prefeito muito boa noite a todos vocês para quem não me conhece meu nome é Raimundo Negrius e estou aqui junto com você obrigado só uma parte rapidinho quando o vereador Raimundo Negrius fala nesse tom de quem for contra quem vote contra vem demonstrar muito bem o que está acontecendo em bom Jesus fica dois vereadores aqui de oposição batendo contra a parede porque quando a gente vem tratar coisa séria de dizer que 350 mil reais não é pouco dinheiro e que tem que ser analisado se tem outras alternativas se tem outros terrenos mais baratos como eles sabem que tem o pelotão de frente com oito vereadores e que nós vereadores são praticamente batidos nesse meio aqui nossa opinião praticamente é só de alertar a população poder poder de bater de frente com eles aqui a gente não tem então eu fico eu fico triste de saber que a nossa força aqui de oposição é tão pouca mediante aqui a esse blocão da situação onde eles fazem e desfazem fazem o que querem eu vocês quiserem votar pode votar eu vou me abster do voto é no lá no futuro é por isso que esse esse eu fico até meio é por isso que esse esse projeto aqui do IPTU tá voltando tá voltando pra aqui pra análise ele tá voltando aqui pra análise é porque ele foi votado errado lá atrás quando eu vereador daí a gente falava que esse projeto não era bom pra bom Jesus todos do blocão votaram a favor e agora aqui tá tendo uma redução de 80% olha o tanto que tava errado lá atrás nós nós e e nós falávamos lá atrás vereador daí de que tinha que ter um técnico uma pessoa pra dizer realmente quanto quanto que iria aumentar os valores do IPTU eu vejo casas onde a pessoa pagava 30 reais de IPTU passou a pagar 300, 400 é por isso que eles estão dando desconto de 80% e pra vocês ficarem sabendo tanto esse desconto de 80% vocês ainda vão estar pagando duas vezes e meia o que vocês pagavam antes então pra você ver como é perigoso votar esses projetos principalmente de grandes recursos porque pra mim 350 mil reais é muito dinheiro ser votado assim de supetão mas o blocão tá aí pode ficar à vontade eu só quero pedir desculpa aqui o vereador Jacó e o vereador daí não foi esse tom de autoridade sendo nós sermos mauria na câmara não viu vereador me desculpa eu sou seu amigo e também do vereador daí e a câmara de bom Jesus foi a melhor câmara de bom Jesus que já teve todos os tempos somos nós aqui em relação que eu tô falando é convivência um com o outro antigamente não era assim agora hoje não hoje nós temos um diálogo bom né vereador respeito um pro outro então não foi isso que eu quis dizer quem é contra vota desculpa então agradeço o vereador Jacó pela sua exposição vereador daí e vamos aqui votar e quem não for a gente vota e quem não for não vota obrigado senhor presidente colegas vereadores como disse o vereador Ramon Negreiros a gente se respeita muito a gente tem nosso lado político o prefeito o prefeito tem maioria na câmara sim tem é uma vantagem boa mas a gente reconhece quando erra e a gente sabe desculpa como fez Ramon Negreiros mas eu quero dizer para os senhores que a gente se respeita e quer dizer vereador Jacó que esse projeto de reforma do aeroporto é um projeto que vai cargar no mínimo 30 milhões então 300 mil reais aí não chega nem ser 10% desse valor quer dizer para os senhores que o terreno se localiza ao lado ao lado norte do centro da pista então o que acontece você passa ali na mais ou menos que a Madeireira Serra Verde fica no fundo da Madeireira Serra Verde o terreno se localiza lá e por que da urgência de voltar esse terreno porque como inspirador Ramon do Neto a gente pode correr o risco de perder um projeto no valor de 30 milhões de reforma do nosso aeroporto não é por um um erro não mas a gente a gente tem compreensão e a gente pode ajudar e a gente confia no prefeito Marcos Eves tanto que quando a senhora da excelência diz que nós votamos o IPTU e hoje estamos votando aqui de novo o desconto de 80% é porque foi feito um cálculo em cima da taxa genérica de valores que foi feita por pessoas qualificadas e hoje nós estamos votando aqui o desconto então o prefeito tem a capacidade de saber se ele errou ele vai e corrige o erro não de forma ditatorial manda aqui projeto para ser votado de certa forma não então assim senhor presidente eu voto a favor do projeto eu acho que o senhor tem que colocar para votar hoje que a gente não pode perder tempo e a cidade cresce a cidade precisa reforma e eu concordo com o vereador Ramon Neto e eu acho que eu tenho que colocar para ser proposta votado hoje obrigado eu vou colocar assim o projeto porque a NAC ela tem suas exigências tem um tempo certo de cada processo dela e a NAC já tem um certo tempo cobrando esse terreno e o prefeito estava negociando com o dono o dono quase não cede desse valor o terreno é um terreno grande de grande importância e um aeroporto desse aí vereador Cisito é vida traz indústrias traz empresas trazem muitas coisas para a cidade então a importância desse projeto é muito grande para Bom Jesus então não poderíamos deixar perder esse aeroporto e nós sermos culpados ficar com sentimento de culpa então nós vamos colocar em votação o vereador Xavier quer falar uma boa noite boa noite a todos eu gostaria de também me pronunciar a respeito desse projeto tão importante que há bastante tempo vem correndo notícias sobre esse projeto e que a gente sabe para construir um aeroporto ele leva certo tempo leva muito recurso e é de grande importância você imagina caros vereadores e cara população de presente você está com um caso de saúde uma pessoa está passando mal precisar de sair de imediato e não poder sair à noite porque não tem um aeroporto é caso de vida ou morte você imagina uma hora vale muito para salvar uma vida então voto sim a favor sei que o projeto é importante e nós estamos para o desenvolvimento do bom Jesus conto com minha palavra conto com meu apoio obrigado colocamos em votação o requerimento de número 024 quem faz favor permaneça como estamos eu vou dar compra do terreno o vereador Jacob Estei o vereador o Odaí votou então o Aurelio somente o Jacob obsteve do voto colocamos agora em votação o projeto de lei de número 007 de 2019 que autoriza o município de Bom Jesus a adquirir imóvel na zona urbana nesse município quem for a favor permaneça como estamos aprovado Fernando Midak passaremos agora para o nosso pequeno expediente com a palavra o vereador Murilo Miranda boa noite senhor presidente senhores vereadores boa noite a todos presentes gostaria de saudar aqui em nome de todos aqui eu saldo a Filó minha amiga meu amigo Fabinho ali em nome deles eu saldo a todos presentes bom gente antes de tudo eu gostaria de explicar um pouquinho falar um pouco sobre o o meu projeto que foi aprovado foi votado para ser hoje aqui aprovado aqui nessa sessão é esse projeto ele torna obrigatório a o fechamento de buracos e valas que forem abertos nas ruas na nossa cidade todas as ruas em qualquer rua para explicar melhor eu pergunto assim se vocês ainda lembram de um de uma empresa que passou um tempo atrás aí trabalhando na nossa cidade chamada OTL vocês lembram muitos né e que esses buracos apesar de ser necessário o trabalho que ela fazia mas algumas ruas passaram muito tempo para serem corrigidas né outra empresa que é que é muito comum fazer isso é a Agespisa que é o foco da nossa da nossa sessão itinerante aqui hoje próximo de vocês eu acho até uns dias atrás eu estive acompanhando uns grupos de whatsapp e eu vi algumas pessoas aqui do loteamento Clebinho daqui do loteamento reclamando justamente disso canos quebrados a empresa não vem recuperar e o que acontece a maioria das vezes quando vem conserta o cano e deixa o buraco aberto né então esse projeto ele vai ele torna obrigatório ele dá um prazo estipula um prazo de 48 horas após notificado a empresa ela tem 48 horas pra fechar esse buraco e caso dentro de 48 horas ela não fecha ela pode ser multada né então quando mexe no bolso as coisas começam a mudar né então queremos pensando no bem estar das pessoas pensando no bem estar de quem anda nas ruas de Bom Jesus é apresentei esse projeto aqui na câmara do qual eu gostaria de agradecer a todos os vereadores vereador Cisito vereador Xavier Raimundo Negreiros Jacó nosso presidente Nestor Raimundo Neto Terto vereador Daí agradecer a todos vocês por terem votado pela aprovação do meu projeto sei que esse projeto ele vem pra contribuir com o bem estar das pessoas que aqui transitam por as ruas da nossa cidade muito obrigado senhor presidente valeu vereador Murilo eu vou abrir a palavra a vocês agora porque o povo pode cansar e ir embora e os vereadores não levarem o problema né quem quem é o primeiro a falar aí bora Fabinho Boa noite aos senhores vereadores ao pessoal do exercial Gilson Coelho a gente aqui tem algumas reivindicações pra falar para os senhores é muitas coisas vamos começar por a água a gente estão com um problema de água aqui isso é isso como é do conhecimento dos senhores e a gente já entrou no ministério público nós moradores pra tentar resolver esse problema e até agora nada nós temos uns laudos que dizem que a água é impropa para o consumo não é nós moradores que dissemos não são laudos que dizem que a água é impropa para o consumo eles lá tem um laudo também só que o laudo deles não chegou até o ministério público a última vez que eu entrei em contato com o promotor foi sexta-feira e o mesmo me disse como é do conhecimento de todos vocês que saiu em vários grupos que eles não ainda responderam ao promotor então como é que eles tem um laudo e eles não mandam para a promotoria então tem algo de errado né para completar eles estão cobrando a água da gente aqui já temos dois talões a dia atrasado a partir do dia 20 chega outro talão e o que é que acontece nem todos os moradores aqui fizeram o cadastro então quem fez o cadastro está vindo cobrar quem não veio não está cobrando então nós queremos a ajuda dos senhores com a assessoria jurídica dos senhores para nos ajudar nesse sentido por quê? não é justo a gente pagar uma água que a gente não consome a gente só usa água aqui para banhar e lavar roupa o principal que é cozinhar e beber a gente não usa essa água não é isso? então é isso que a gente quer como a Gespisa está tão assim sem noção que ela não responde ao Ministério Público então ela não tem respeito nem pelo Ministério Público então o negócio é sério ele mandou outro ofício sexta-feira pedindo que ela se pronuncie pois é ainda estamos cobrando periodicamente e queremos a ajuda dos senhores queremos deixar claro aqui também que nosso problema da água é com a Gespisa não é com a Prefeitura nem com o Prefeito queremos sim a ajuda do Prefeito e dos senhores vereadores para nos ajudar só quem sabe quem está passando com a água é nós moradores que estamos aqui muitas vezes alguém de outro bairro alguma outra pessoa como teve vereador que disse que a água aqui está boa que recebeu viu um áudio que a água está boa quem sabe somos nós nós que estamos aqui é que sabemos que a água é ruim crianças aqui com porceira passando mal as mulheres as mulheres caem no cabelo só não está melhor aqui para nós vereador Sizi graças ao secretário Neto que duas vezes por semana está mandando uma pipa para a gente terça e sexta é como a gente está cozinhando e bebendo água porque tem muita gente que não tem condição de buscar água que não tem um transporte então nós estamos bebendo água da pipa nós morando em cima do lençol freado que o bom é beber água de pipa então é isso que nós queremos a ajuda dos senhores nós temos outras reivindicações que era bom que tivesse algum secretário aqui mas não tem é sobre o calçamento da gente aqui nas duas ruas o calçamento está destaurado naquela rua segunda ali é a junção entre o asfalto e o calçamento está destaurado nessa daqui está do mesmo jeito vários buracos o calçamento está todo largado não tem mais cimento e quando começar o inverno como é que vai ser vai acabar tem buraco que a Jespisa deixou vereador Murilo aqui nessas ruas a gente já se acidentou isso e está aí largado então esse projeto do senhor é muito importante sim para nós vou passar aqui para o meu amigo Fabinho para ele falar algumas coisas e brevemente a gente torna a falar de novo boa noite quero aqui agradecer a essa mesa né está aqui nossos representantes na câmara listor você está de parabéns por estar trazendo aqui para o residencial Wilson Coelho a câmara itinerante isso aproxima o poder legislativo com a comunidade e nós estamos muito felizes por você ter feito isso nós somos o primeiro bairro a ser contemplado com essa nova forma de fazer a câmara então vereador Nestor e demais as nossas reivindicações são para o bem da população o residencial Gilson Coelho no último dia 24 de agosto completou um ano um ano que teve aqui o ministro né da cidade o nosso prefeito vocês vereadores entregando a população aquelas pessoas que tinham um sonho em ter a sua própria casa né todo mundo ficou feliz mas passou alguns tempos alguns meses veio os problemas né problemas como disse nosso amigo Márcio com relação a GESPISA é que fica bem claro que isso não é um problema do município de Bom Jesus e sim da GESPISA que é hoje é a distribuição do governo do estado a gente tem sofrido muito com relação a água água de mau consumo não dá pra ninguém consumir aqui a maioria dos moradores traz a água de outras casas de seus parentes nós temos aqui um poço ao lado aqui que é o do Senac né e um amigo meu que trabalha na perfuração de poço ele dizia Fabinho aquele poço de vocês vai dar problema eu cavei um próximo que foi o do Senac com 150 metros de profundidade colocamos um cano de 12 o de vocês só tem apenas 120 metros e um cano de 8 milímetros então ele vai dar problema ele veio aqui viu só que aí a construtora a JS não deu importância pra essa reivindicação e hoje tá esse problema problema que tá afetando todos muitos um problema até de saúde né esse é um problema o outro é com relação a questão do lixo né nós temos terça e sexta-feira a coleta do lixo né então a gente queria pedir a vocês que levassem ao secretário doutor Neto que é muito acessível aqui as nossas reivindicações a questão de duas lixeiras colocar essa lixeira aqui na das quadras porque aí na sexta-feira a tarde quando o caminhão passasse a partir daquele momento no sábado e no domingo o lixo poderia ser armazenado ali e até na terça-feira o caminhão vir e fazer a coleta outro quesito é a questão da do nosso a nossa entrada do nosso residencial a gente sabe que aí é uma API né API de responsabilidade do governo do estado mas é como disse o nosso vereador Cisito o estado ele tem muito ele tem deixado muito a desejar então a gente tem a dificuldade no trânsito com relação a buracos todo mundo é sabedor disso quem mora aqui temos ali na placa do São Tom Luís um problema que foi resolvido que foi aquele acúmulo de água ali que acabou graças a Deus né doutor Neto notificou aquelas pessoas ali que aquela água vinha da daquelas casas mas ficou os buracos e aqui muitas pessoas utilizam seus regros então é um perigo né e também aqui próximo ao posto né também outro buraco e outra reivindicação nossa né Márcio é que ali na entrada a gente sabe que são duas entradas quem vem no sentido Bom Jesus ao residencial é que pudesse fazer pelo menos 5 metros até mais de acostamento pro lado direito porque muitas vezes a gente tá vindo do centro quem tá vindo de Currais a gente pensa que vai dar tempo pode até ocasionar um acidente né então são pequenas coisas que vai dar a melhorada aqui no nosso residencial a iluminação né quero aqui agradecer o Juarezinho que está aqui presente uma pessoa acessível sempre entre em contato com ele quando a gente tá com problema de iluminação inclusive já foi pedido a ele mas ele falou que como a prefeitura tava preparando o parque de exposição pra questão do rali que foi muito importante pra Bom Jesus a prefeitura acumulou todo mundo lá né então ele já tá aqui fazendo levantamento coxa aqui meu amigo tá fazendo aqui um levantamento das luzes dos postos que estão faltando iluminação pra ele a partir da manhã com sua equipe dar uma melhorada outro quesito é a questão da segurança a gente sabe que a segurança pública não é o dever do município e é porque pertence aos moradores é do estado é as rondas que sejam mais permanentes que a gente tá sofrendo aqui alguns roubos né isso aí não pode aqui dizer que tá bem com relação a isso aí aconteceram algumas coisas mas a gente vai pedir também até falando com o Márcio que a gente vai fazer um ofício pedir aos moradores que façam assinatura e entregam ao major outra reivindicação novos vereadores é com relação ao nosso posto de saúde a gente foi lotado todos foram lotados lá no posto é no Figueiredo né pois o postinho aqui do Jaqueline Rosal né ele não é ele não dá pra suportar todos os moradores então a gente hoje está se deslocando lá pro Hélio Figueiredo pro futuro como o vereador Raimundo Negri foi muito feliz com o seu requerimento e aí o povo foi contemplado com o posto de saúde é que quem sabe a gente no futuro a gente sabe que pra qualquer obra que ela seja realizada tem que ter orçamento que vocês botem no orçamento de 2020 né que vai ser votado agora um posto de saúde aqui pro residencial Wilson Coelho porque não adianta o vereador nenhum dizer que eu vou fazer isso sem ter o orçamento o orçamento a parada de ônibus pros alunos né a gente tem em torno de 130 a 140 alunos todos os dias né são três períodos né três turnos durante o dia é sol durante a noite é chuva né então que visto mais carinho com relação a essa uma parada de ônibus resolveria porque as crianças o ônibus passa por volta de 12 e meia quem passa aqui passa 11 e meia já tem aluno vereador Murilo eles chegam botam as suas mochilazinhas ali que ali é a hora de chegada né já ficam aqui então só essas coisas no futuro também como disse a nossa amiga Filó aqui uma praça até porque pessoal o residencial Gilson Coelho ele só tem a crescer hoje nós temos 300 casas eu boto aí que tem casa aí vereador Terto que tem 5, 6 pessoas morando eu creio que hoje aqui o residencial Gilson Coelho ele tem morando habitando em torno de 1500 a 1800 pessoas porque casa nenhuma aqui tem só um morador na minha casa mesmo são eu minha esposa e mais dois filhos né quando tem as outras duas faz 6 6 pessoas por aí você tira então tem casa aqui que tem 8 pessoas 7 então se torna uma cidade dentro de outra cidade a estrutura graças a Deus nós temos a empresa JS como o vereador Murilo disse o seu projeto é muito importante com relação a isso aí porque as empresas vêm abrem os buracos e deixam os buracos então a empresa JS ela precisa ser notificada para dar manutenção em algumas coisas que hoje está acontecendo no residencial a gente muitas vezes até somos criticados por outros moradores do outro bairro como muitos dizem rapaz o conjunto o residencial não tem um ano já tem muitos problemas mas tudo tudo nas casinhas mas tudo tem seu problema mas aqui eu digo para vocês que aqui 95% é só alegria graças a Deus nós estamos felizes por morar aqui nós temos aí também o prefeito já falou que mais de 200 casas serão construídas então essas mais de 200 casas nós vamos ficar mais para cá já vai ser construídas para lá ou seja o residencial e o soco eles só tem a crescer outra outra coisa aqui nome dos vereadores vereador Raimundo Neto eu sei que isso é coisa que acho que muitos vão concordar comigo quem não concordar não vão ficar zanando são 300 casas mas a gente tem que ser realista tem umas casas que até o momento os moradores não se apresentaram muitas casas estão aí fechadas e outras pessoas outras pessoas que estão na lista lá precisando morar e não tem na minha rua mesmo que eu moro tem uma casa duas casas que se você achar o morador lá você pode na loto na loteria jogar e você ganha na loteria olha aí pessoal por isso que é bom por isso que é bom o nosso amigo Varezinho acaba de nos dizer aqui que logo logo vai estar a iluminação do cemitério até a entrada do residencial a gente já vê uns postos ali sendo colocados que foi também um pedido junto a Equatorial através do Del Rubens que é um amigo meu pessoal aqui sempre eu procuro com o Márcio a gente está levando as nossas reivindicações do residencial aos vereadores no qual a gente tem um conhecimento Murilo eu estou sempre eu estou levando conhecimento dele no privado dele mandando então pessoal é isso nós moradores estamos aqui para ajudar estamos aqui para colaborar mas também queremos que a gente também seja atendido as nossas reivindicações sabemos que a função de vocês não é executar é executar é o prefeito municipal mas algumas coisas que a gente está falando aqui que a gente vai colocar em papel é fácil de resolver e essas coisas são mínimas e trará mais dignidade a nós moradores aqui do residencial Wilson Coelho então eu quero aqui mais uma vez parabenizar a toda a Câmara aqui está faltando o vereador Netinho Guedes e o vereador Salvador um motivo maior eles não estiveram presentes mas está aqui os nossos representantes na Câmara muito obrigado pode contar com a gente com o residencial que está sempre ao lado da Câmara e peço que olhe com carinho as nossas reivindicações muito obrigado boa noite senhores vou falar mais uma vez da água aqui o pessoal está pedindo para falar da água vamos falar da água nós queremos assessoria jurídica da Câmara para parar as cobranças até que resolva esse problema da água porque dia 20 vai chegar outro talão vai fechar 3 eles vão vir cortar então queremos que tome essa providência provavelmente essa semana ainda hoje é segunda entre em contato não só os vereadores como o prefeito como os deputados que nós votamos então vocês podem cobrar eles para nos ajudar não é isso e outra coisa aqui não é casinha não o povo chama casinha aqui é casarão nós temos casarão para quem não tem é casarão muita vez chama casinha mas não é casinha não e nós temos mansão aqui queremos pedir futuramente também que os vereadores possam cobrar colocam a urna para a gente aqui isso é muito importante uma urna para nós votar aqui perto não é isso que fique bem claro aqui vereadores voltando aqui a falar a gente não está se abstendo a pagar a gespisa nós pagaremos mas por uma água de qualidade como disse o maço nós vivemos na região hoje o sul do estado principalmente nessa região onde tem o maior lençol feático do mundo está aqui debaixo de nós então a gente não está aqui querendo não pagar o talão de água pagamos sim do jeito que nós pagamos a luz que está aí de boa qualidade a água equatorial está fornecendo a luz de qualidade é que a gespisa forneça água de qualidade que ela compra o talão dela a gente está disposto a pagar mas por uma coisa de uma água de qualidade uma água que um dia vocês possam fazer uma visita a nós e a gente servir uma água de qualidade a vocês porque meus amigos novos vereadores a água é de maior qualidade a minha água eu estou trazendo a carga dos meus pais ali e os demais também então é só isso que a gente quer não estamos aqui em momento algum dizendo que nós vamos pagar e pagamos pela água de qualidade senhores é porque é muita culpa a gente lembrar aqui só uma coisinha que nós queríamos pedir aos senhores como os senhores tem a ocasião de falar com o pessoal da caixa que peça a eles que o pessoal da construtora nos ouve nos atenda o telefone nós estamos com um problema aqui de caixa d'água em cima das casas rachando então é um problema que está na garantia não foi nós moradores que rachamos elas elas estão rachando sozinhas e a gente liga lá na construtora e não somos atendidos né precisamos sim ser atendidos isso cadê a garantia não está tendo essa garantia para nós então nós pedimos também a ajuda do senhor nesse sentido passar por lá aqui para nossa amiga Filó quer falar um pouquinho Oi eu sou boa noite queridos vereadores eu tenho somente uma pergunta e quero dar uma resposta que eu não vim aqui para dar resposta mas eu achei esse o momento em que eu devia falar gente eu tenho sim uma casa aqui eu me inscrição ganhei estou cumprindo com minhas obrigações então eu tenho um pai de 83 anos que ele tem mal de Alzheimer e sou eu e ele então a minha filha fica aqui que de 10 denúncias eu não sei quem é não me disser o nome também não me interessa e 10 denúncias que são feitas meu nome gente me esqueça por favor que eu não lembro nem que o povo existe toda denúncia meu nome tá e a outra pergunta vai para vocês senhores vereadores eu quero saber como foi que esta água chegou até a gespeza será se uma pessoa só foi passar essa água para lá porque eu estou pagando dois talões chegou já paguei e eu tenho uma pessoa minha irmã não estou aqui para defender a minha irmã e a gespeza e eu perguntei ela ela disse se lá foi que alguém foi lá passar então eu queria que você me respondesse por que que foram botar essa água para lá sabendo que essa água não prestava e a gente tem que pagar porque o que eu fiquei sabendo pela Cláudia que tem muita gente que está devendo porque não pagaram ainda e vão ficar coitados com o nome sujo isso não é justo então eu acho que está na hora de vocês dar uma mãozinha para a gente aqui tem gente eu sou pobre tem muita gente do meu nível aqui pobre então já pensou nós ficarmos seis meses sem pagar água nosso não está lá no cerado se for comprar um remédio na farmácia não compra pois é aí vocês tomam providência eu quero saber que vocês devem saber quem passou essa água o vereador Raimundo quem foi vão resolver nosso problema então só é isso que eu queria dizer e esse recado gente me deixam que eu amo todos vocês eu não quero ser inimiga de vocês que quem não tem vizinho gente não tem ninguém quando a gente adoece quem primeiro chega é o vizinho a família da gente quando vem chegar os vizinhos já estão lá então eu não estou aqui porque tem um problema ou minha filha mas a minha filha está aí inclusive a gente está construindo lá o muro começou ontem hoje é seguindo obrigado gente Márcio você falou a respeito da assessoria jurídica então através da assessoria jurídica nós vamos no Ministério Público viu e solicitar a resposta e se for possível e se for possível ir até a GESPISA ver a resposta deles também como o Ministério Público está falando que eles não estão muito desinteressados então a gente também vai atrás da GESPISA e a respeito dos nomes quem passou os cadastros de vocês para a GESPISA no caso foi a Caixa Econômica quando a Caixa Econômica entrega a casa ela já passa o cadastro e automaticamente já vem no nome de vocês a água pessoal só um minutinho aqui a água foi o seguinte eles passaram eles passaram aqui fazendo o cadastro dois rapazes fazendo o cadastro e foram no horário de nove às dez horas nem toda a casa tinha gente nesse momento então quem fez o cadastro está lá o nome quem não fez não tem e a conta está vindo para quem fez o cadastro quem não teve não vem conta então eles querem cortar de quem fez o cadastro sim, mas eles disseram que eu falei eu estou falando assim porque a minha irmã teve lá e ela disse que só estão fazendo porque alguém a prefeitura alguém passou para a GESPISA porque eles não têm autonomia para vir fazer sem uma pessoa passar a questão do poço de passar quem passou o poço agora sim está entendido boa noite a todos quero cumprimentar o meu amigo Antônio Carlos o Márcio o Salim o Jarezinho todos aqui presentes primeiro eu quero me referir ao projeto do vereador Murilo que é importantíssimo todo mundo lembra aqui da OTL o buraco que fez aqui em Moisés o caos que deixou a cidade mas também nós temos a GESPISA quem mais faz buraco hoje é a GESPISA e deixa sem tampar esses buracos eu quero que esse projeto o prefeito sancione imediatamente para sim ser executada primeiro a GESPISA porque é a prestadora de serviço mais irresponsável que nós temos aqui com relação a água aqui do residencial todos nós entendemos que é um problema gravíssimo a questão da água que é de primeira necessidade a questão de saúde a questão que a Filó falou de passar o poço para a GESPISA nós temos o laudo assinado pelo um geólogo e um químico da GESPISA eles atestando que o poço tinha água própria para o consumo portanto Márcio eu queria ter uma sugestão que o Ministério Público primeiro chamasse esses dois cidadãos para dizerem por que que eles assinaram esse laudo vai chegar amanhã a resposta esses dois cidadãos tem que ser convocados imediatamente que não podem ter agido de boa fé esses dois cidadãos porque nós sabemos que a água não é própria para o consumo portanto aqui eu quero isentar o prefeito que eu não vejo a culpabilidade dele nesse caso eu vejo uma irresponsabilidade grande da GESPISA muito grande porque atestar essa água boa para o consumo e jogar para o povo e pior vir cobrar essa conta como é que eu vou cobrar por um serviço que eu nunca prestei eu não presto o serviço e vou cobrar por ele eu acho uma responsabilidade muito grande está certo em procurar o Ministério Público que eu quero que ele age imediatamente eu tenho certeza que a Câmara na pessoa do Presidente Nestor não vai medir nem o esforço para estarmos juntos também com assessoria jurídica assim como o senhor pediu portanto mais uma vez eu quero dizer que eu acho que a GESPISA tem que ser responsabilizada o quanto antes por esse grande mal que tem feito ao povo do residencial providencial a bomba essa bomba eles estão alegando para o PSD o que está a pessoa o que ele está cobrando ele disse que pode pagar a bomba essa bomba não, primeiro eles tem que resolver a questão da água da a qualidade da água que não é boa e assim consequentemente vai ter a bomba né para puxar essa água quantas reivindicações aqui do Márcio também do Fabinho eu acho que o posto de saúde é uma reivindicação justíssima Márcio nós estamos lado a lado com vocês nessa reivindicação como o Fabinho bem disse é para futuro não é para amanhã né porque é questão de orçamento e junto com o posto de saúde temos a questão de lazer uma quadra de esporte para as crianças né aqui do residencial e na área de lazer isso aí tem várias benfeitureiras mas no ponto hoje a questão que é gritante que não pode deixar para amanhã é questão da água porque ninguém pode esperar com fome até que você pode esperar agora cedo realmente ninguém espera viu e mais uma vez eu quero dizer a vocês que contem com a Câmara de Vereadores na pessoa do presidente Nestor e dizer a vocês que estamos juntos para resolver essas questões que não pode deixar para amanhã tem que ser imediatamente por enquanto é só e boa noite vou passar a palavra para ela boa noite a todos primeiramente eu quero dizer que eu agradeço todos os dias a Deus pela minha casa é uma bênção eu já vi gente dizendo que por causa da água em vez de ser um sonho é um pesadelo não é para mim é um sonho e sempre vai ser um sonho porque só quem passou a noite chorando quem já dormiu na rua quem foi humilhada na casa dos outros é que dá valor a essa bênção de Deus que Deus usou para dar para a gente outra coisa que eu quero dizer é que no dia que foi fazer o cadastro a Jaspisa passou na casa de cada um eu disse que não ia fazer o cadastro e eles entraram na minha casa e mentiram eu devia ter filmado que eu ainda dei vontade as palavras que ele falou eu perguntei sobre a água se a gente ia pagar essa água de má qualidade do jeito que estava e eles falaram que ali aquele cadastro é porque tinha que fazer o cadastro mas eles não iam cobrar a água não vinha talão enquanto não resolvesse foi isso que ele falou e eu olhei para ele eu falei você tem certeza ele não eu tenho certeza a senhora pode confiar porque não vai vir talão enquanto não mexer na água enquanto não tiver uma água de qualidade não vai vir talão então o que eu estou para dizer a Jaspisa é irresponsável e mentirosa mentirosa porque eles fizeram isso sabendo do que estavam fazendo sabendo do que estavam fazendo o cadastro e sabendo que vinha talão é por esse motivo que tem pessoas que não recebem talão eu já é o segundo talão e eles no dia que foi deixar eu falei ah veio talão né e ele falou e se não pagar vai cortar eu falei aqui na minha você não corta não tu corta mas eu ligo né então é isso eles acham que a gente é o que idiota para ficar enganando a gente pois é exatamente eles são irresponsáveis eles são irresponsáveis eles são mentirosa isso é uma falta de respeito com nós é uma falta de respeito aí teve gente que já encontrou comigo na rua falando né sobre as casinhas ai lá nas casinhas diz que a água é ruim diz que a água é isso diz que a água e o prefeito gente o que é que o prefeito tem a ver com essa situação o que é que ele tem a ver é a gespisa que tem que tomar de conta é a gespisa que tem que deixar de ser irresponsável e parar de querer fazer o povo de idiota que ninguém aqui é idiota não ninguém aqui é idiota tem que trazer água de qualidade e eles tem que dar um jeito nisso ai e não é ficar mandando talão enquanto não resolver essa situação não exatamente e aqui todo mundo aqui é o povo esperto eu não me sinto eu assim eu sabia mais ou menos que eles iam fazer isso que iam mandar o talão mas eu como cidadã eu fiz o cadastro e confiei que eles iam ajeitar essa água mas infelizmente estão mandando talão sem fazer nada e achando que vai ficar por isso mesmo mas não vai não porque aqui tem gente que tem sangue no olho e eu acredito que todo mundo aqui sabe que essa casa é uma benção e que aqui foi uma realização de um sonho de cada um pelo menos do meu é só isso que eu tenho pra falar certo meu amigo vocês tem que lutar e correr mesmo porque a situação não é fácil essa água é como o verador Terto falou sem água sem água né verador ninguém consegue eu passo a palavra pro verador Raimundo Negredos bom novamente aí eu quero falar aqui da Finó sempre conheci Finó pequenininho me batendo lá no baixão já me deu uma pisa uma vez e é muito ralente a gente tem que respeitar a Finó e a nossa colega lá sou testemunha que eu tive a oportunidade de visitar ela numa casa e ela morava cadê ela colega ela tava numa casinha no fundo de uma casa morando num quartinho isso você mesmo hoje você tá sendo agraciado Samara aqui pela casa cedida pelo projeto tá entendendo do prefeito Gilson Coelho e você tá de parabéns viu e quero dizer também mas tô levando esse requerimento tem uma audiência pública com audiência lá com diretor da GESP quinta-feira vou fazer meu papel de vereador mostrar isso aqui pra ele e cobrar entendendo o senhor o presidente também o presidente ministro também vai fazer a parte dele com assessoria jurídica e temos certeza que vamos solucionar sabe por que senhor presidente nós fomos lá no consórcio 2 tinha o mesmo problema e foi solucionado com a reunião itinerante realizada por nós vereadores foi senhor muito obrigado a todos boa noite Fabinho nossa sessão itinerante tem sido sucesso todos os lugares nós fizemos os problemas tem sido relacionados não todos né porque ninguém consegue fazer tudo né mas boa parte inclusive na barra do correntinho né estivemos lá fizemos a sessão itinerante tinha um problema do ano escolar do colégio lá voltou tudo ao normal entendeu tem hoje tem um transporte escolar tem um colégio funcionando então eu acho a importância dessa sessão itinerante é como você mesmo falou o vereador não executa mas ele pode cobrar ele tem o poder de cobrar e nós vamos cobrar até o final viu e a promessa da gente vereadores que eu conversei com todos todos são interessados nesse problema de vocês e resolver o problema de até o final dessa briga com o Ministério Público com a Jaspisa denunciando brigando cobrando e o que for a nosso alcance com a assessoria jurídica e os demais vereadores nós estamos aqui viu eu passo a palavra agora ao vereador Jacob boa noite boa noite a toda os populares a população aqui do Residencial de São Coelho quero dizer da minha satisfação de estar aqui juntamente com vocês ouvindo as reivindicações ouvindo o grande problema que vocês vêm enfrentando aqui em questão da água quero aqui agradecer a presença do meu amigo Fabinho Márcio, Elane meu amigo Bruno e Samara meu irmão Fabu está ali todos vocês a Jus muitas pessoas que eu conheço que moram aqui em Brasileira então pessoal é uma satisfação muito grande porque como disse o vereador Nestor essa Câmara de Vereadores de Bom Jesus aqui a gente tem nossos embates a gente tem nossos pontos de vista mas dentro da Câmara de Bom Jesus nunca faltou respeito de nenhum tanto é que na eleição para a presidência da Câmara eu votei Nestor porque estava fazendo a coisa certa então votei sem problema nenhum Nestor até admito que antes de eu ser vereador eu tinha um pensamento em relação a você e hoje eu tenho outro você é um cidadão de bem é um homem então fica aqui esse manifesto meu eu quero dizer para a população aqui do Residencial de São Coelho que no mês de abril eu via muita gente descendo para os colégios no centro com crianças e nesse tempo no mês de abril descendo com motos carregados geralmente ia com três crianças e eu encaminhei para a Secretaria Sidney Secretaria de Educação um requerimento que enviasse ônibus para os bairros mais distantes de Bom Jesus e inclusive eu até especifiquei que os bairros mais distantes de Bom Jesus seria o Residencial de São Coelho o Consórcio 2 e aquele e aquele bairro novo depois do do Morro do Frio ali e fiquei atento se ia ser contemplado e realmente foi muito eu já vejo muitos ônibus passando com crianças e esses homens carregando essas crianças evita até de vocês uma hora sofrer um acidente carregando duas, três crianças na garupa e na frente então quero agradecer a Secretaria Sidney por ter feito isso e ter dado esse suporte para vocês aqui em relação a questão da luz eu quero até agradecer eu sou prova viva de que o Juarezinho ele faz um bom trabalho um belíssimo trabalho a respeito da iluminação pública em Bom Jesus iluminação pública é essa que quando você paga o seu talão de energia ela vem estipulada taxa de iluminação pública tanto muitas cidades onde eu ando não tem o devido a devida cuidado mas aqui em Bom Jesus tem através do Juarezinho inclusive lá em casa esses dias queimou a rua toda estava sem lâmpada eu liguei para ele ele prontamente me atendeu então fica aqui o meu agradecimento a ele e a vocês aqui eu tenho certeza que ele vai solucionar a questão da lâmpada que ele é um cara que ele é muito aguerrido ele corre atrás dentro das dificuldades dele ele faz então isso contribui até também para a segurança segurança que você pode já pensou um bairro desse viver queimando luz se vivesse no escuro seria muito muito triste você ter que atravessar de uma quadra para outra no escuro então a gente vê aqui a gente vê que está sendo feito a iluminação pública aqui está boa vai melhorar mais ainda mas está muito boa em relação às casas fechadas também vereador Nestor é um problema muita gente principalmente aquelas pessoas que estão na fila de espera me procuram muito o que a gente pode fazer o que não pode o que pode o que não pode as casas que estão fechadas eu acredito que essas pessoas tem que ocupar tem que ocupar o quanto antes até para evitar esse falatório a minha amiga filó ali falou a respeito que ela cuida do seu pai dozo e que a casa dela a filha dela toma de conta que eu quero dizer que essas casas vocês estão ocupando você no seu caso você que cuida do seu pai dozo e faz um trabalho bonito não é de graça gente vocês estão pagando uma mensalidade vai ser durante muitos anos mas não é de graça vocês estão pagando por ela então até reforçar aqui que né filó deixa a filó em paz então eu acredito que ela é uma merecedora a filó eu conheço ela desde quando eu era criança a filó é sempre uma amiga querida então isso é verdade e até porque eu queria dizer para as pessoas que de repente vivem te denunciando de que você vai tratar suas coisas direitinho vai pagar sua prestação da casa sua água energia então então é isso então pessoal é há um mês e pouco eu fui procurado aqui por moradores especialmente o Márcio e mais uma comissão eu vim aqui em relação para ouvir eles ouvir e tratar da questão da água de Bom Jesus o Márcio já tinha entrado com a representação junto ao Ministério Público e eu propus a ele que nós entrássemos com uma com uma representação em nome de todos os vereadores tanto é que eu pedi a cada um dos vereadores que ele assinasse e todos se prontificaram de assinar e a gente nós vereadores já estamos com outra representação com a GESPIS em relação a água então tem a representação dos moradores e tem a representação nossa vereadores e quanto mais a gente ficar batendo na tecla é o momento deles solucionar esse caso hoje o problema é da GESPISA que recebeu a água e que tem tudo para cobrar a mensalidade a mensalidade se está cobrando o talão de água tem que fornecer um bom um bom produto para a população eu não isento não quero fazer politicagem de maneira alguma até porque seria hipocrisia da minha parte querer aqui atacar a administração de maneira alguma hoje a representação quem é responsável pela água é a GESPISA mas eu não isento também quem fez o poço quem fez o poço foi a prefeitura eu vou incriminar o Marcos Evo? não porque quando ele foi furar o poço ele estava na melhor das intenções dele quem é que sabia que lá de baixo a água estava salgada estava saluba não existe o que eu tenho que dizer é o seguinte o Marcos Evo tem sua responsabilidade por quê? porque ele é o prefeito nosso ele não é só o prefeito de quem votou nele é o prefeito de quem não votou também né ele é o prefeito de todos se nós a Câmara de Bom Jesus entramos com a representação junto ao Ministério Público pedindo providência no melhoramento da água a prefeitura também é outro poder a prefeitura tem que cobrar sim o prefeito Marcos Elvas tem que reunir os secretários dele e entrar com outra representação pedindo a solução do problema da água não adianta a gente só ficar nós aqui então estou com certeza foi isso que eu acabei de dizer senhor que nós vereadores fizemos a representação junto a Gespisa é porque muitas vezes a pessoa diz assim não, não é nós não estamos não é obrigação do Marcos é, porque ele é o prefeito nosso é o prefeito de todos até o final do próximo ano ele é o prefeito de todos e ele tem a responsabilidade até porque os técnicos dele foi quem furou o poço ele tem a responsabilidade e tem o poder da caneta ele é o prefeito de Bom Jesus de dar mais força a esse pedido junto a Gespisa para solucionar ele tem ele tem a obrigação sim de ir junto com a gente procurar a solução para esse problema aqui do residencial Jusson Coelho eu queria muito que as pessoas que aprovou esse laudo as pessoas que aprovou esse laudo em vez de beber água mineral que viesse aqui beber água daqui para eles saberem o que é para eles saberem para eles saberem o que é o que é que vocês estão sofrendo aqui aqui é um sonho gente aqui são trezentos trezentos sonhos se a gente multiplicar por três pessoas em casa em cada casa ou quatro vai mais de mil pessoas são mais de mil sonhos e vocês acreditaram nesse sonho ganharam esse sonho a oportunidade de estar dentro da sua própria da casa própria então não tem como nós fugir das nossas responsabilidades Câmara Municipal Prefeitura de Bom Jesus e principalmente a Agespisa porque se nós somos um poder a Prefeitura é outro e a Agespisa tem de acatar e vocês cidadãos são o outro poder o que que faz vocês tirar a gente lá de dentro da Câmara para estar aqui é o poder que vocês têm na mão é o poder que vocês têm vocês têm que saber o poder que vocês têm na mão cobrar se o o vereador que você votou pede o que você não votou pede também o igual o Márcio falou vamos atrás do deputado que a gente votou eu acredito que com a força de todos envolvendo o Ministério Público envolvendo todos os poderes a gente vai achar uma solução aqui para o bairro para o residencial o Gilson Coelho meu boa noite e eu estou muito feliz por cada um de vocês ter vindo aqui valeu só um minuto senhor presidente eu queria dizer aqui para vocês que eu queria que o senhor vamos o vereador fiscalizar também vamos levantar aqui todos os moradores que moram aqui que tem casa e não mora aqui tem gente aqui que está participando da sessão que não mora aqui também entendeu tem a casa mas não mora então a gente tem os vereadores também tem que cobrar isso tem que fiscalizar e tirar também entendeu só o vereador vim aqui o vereador vim aqui entendeu eu ouvi de vocês as reivindicações de vocês mas tem que tirar tem que fazer uma barra viu vereador Jacó vamos fiscalizar também esse povo que não mora aqui para dar um lugar para outro entendeu tem que ser desse jeito boa noite a todos eu gostaria de colocar aqui vim até aqui nessa reunião hoje quando o mestre colocou que ia ter essa reunião aqui no residencial Gilson Coelho de extrema importância a gente trazer o apoio da gente até aqui eu estava numa situação delicada porque estava em Teresina com meu filho enfermo mas saí de lá ontem à noite para poder estar presente aqui hoje nessa reunião tão importante e assim motivados de várias maneiras eu sei o que é falta de água já passei por isso já morei numa casinha assim como vocês estão morando aqui lá em Teresina no Porto Alegre casinha como colocou alguém que para o dono da casa é a melhor casa é o casarão que nem colocou a Samara então é de grande importância conheci a Samara sei da situação dela como sei da situação de cada um que é que mora da importância que tem essa casa da importância que tem a água água é vida sem água não há vida então está aqui trazendo nosso apoio pode contar com a gente mas vamos cobrar sim vamos cobrar aonde a GESPISA chegar vou até com o Raimundo viu Raimundo como quinta-feira eu estarei lá em Teresina irei contigo lá junto à GESPISA para a gente resolver compartilhar com os moradores essa situação a que ponto vai chegar mas nós vamos chegar a solução vamos cobrar também do nosso prefeito Marcos Elvas que ele possa também estar trazendo sei lá melhoria com relação a via de acesso até aqui apesar de ser uma PI mas está dentro da cidade nós vamos cobrar também e ver o que ele pode fazer por aí para poder melhorar também essa situação de chegada até aqui tenho certeza quero aqui trazer um esclarecimento também de extrema importância que não é vereador Jacó se aqui não está tendo problema de transporte escolar é porque a prefeitura está fazendo e fazendo com qualidade se não está tendo problema em relação a educação é porque está trazendo e trazendo de extrema qualidade então queremos sim que em breve tenha posto de saúde aqui pois é importante ter na região que tenha quadra esportiva que tenha praça nós sabemos que o começo foi dado o começo foi estar a casa aqui funcionando mas em breve nós temos que urbanizar trazer os serviços públicos até aqui é escola é quadra é praça e a água de qualidade é o caso do momento nós vamos cobrar eu tenho certeza que em breve essa solução vai chegar boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade vereador sabemos das dificuldades como todos já falaram água é vida e água é muito importante queria parabenizar aqui em público o vereador Jacó porque como ele bem falou o Márcio com a associação com os moradores já deu a entrada no Ministério Público e o Jacó chegou lá foi atrás do documento fez um ofício nós todos os vereadores assinamos e protocolamos no Ministério Público é mais uma reivindicação para que a gente melhore esse problema da água de vocês gente é o seguinte como disse os outros vereadores a gente está de portas abertas o presidente Nestor vai disponibilizar um assessor jurídico para fazer o que for possível e viável com vocês e dentro dessa oportunidade como aqui bem falou o Márcio com o Fábio Lopes o que que acontece é que hoje tem no mínimo mil pessoas no mínimo mil pessoas então problemas acontecem de todas as partes e virão e acontecerão muito mais buraco assalto assim então os problemas virão tá bem vai chegar o dia então assim o que que acontece eu acho Márcio o Fábio até conversei com o Márcio está na hora que vocês se reunirem apesar de ser muito difícil porque na realidade na hora de reclamar muita gente vem mas na hora de ajudar poucas pessoas aparecem então o que que eu oriento a vocês tá na hora de vocês fazerem uma associação de moradores com o CNPJ que vocês coloquem lá um presidente um vice-presidente um secretário sem fins lucrativos presidente Nestor porque quando você chega lá Márcio numa prefeitura quando você chega no ministério público quando você chega no juiz dizendo ó eu tô aqui eu sou o presidente da associação de moradores a força de vocês é muito grande então assim o residencial precisa disso não precisa pagar eu acho que vocês tem que faz parte a gente tem que se doar um pouquinho pro bem coletivo então assim é muito importante a força de uma associação de moradores junto com a prefeitura junto com a câmara junto no promotor é muito maior então assim é uma orientação que eu deixo é uma dica que eu acho que é muito importante segunda-feira seria hoje o secretário de obras estaria na câmara mas como a sessão foi itinerante a gente deixou pra fazer ele não pôde vir aqui vai estar na próxima sessão na câmara eu passarei a ele essa questão dos problemas com relação às estruturas daqui do residencial de Sucreira questão dos buracos a questão do lixo senhores eu quero dizer o seguinte os serviços eu digo sempre na câmara a questão dos recursos estão diminuindo muito o dinheiro que vem para a prefeitura de Bojas Luz está cada vez diminuindo e os serviços estão sempre aumentando por exemplo como disse o Jacó aqui o transporte escolar não vinha até aqui já teve que vir até aqui buscar então isso é um aumento isso é mais um gasto então quero dizer pra vocês tudo é gasto mais um posto de saúde é gasto então assim a dificuldade de se manter os serviços básicos está muito difícil então Márcio quando você fala para colocar lixeiras eu acho que não é legal eu acho que a gente tem que continuar se educando para ver o horário do caminhão para a gente colocar o lixo na hora certa porque se a gente começar a colocar lixeira vai começar a criar pequenos lixões e aí nós não vamos é isso que nós não queremos para o nosso residencial então assim passarei para o secretário segunda-feira se algum de vocês tiverem oportunidade Márcio e Fábio quiserem ir na sessão segunda-feira para conversar com o secretário que lá nós vamos conversar sobre os problemas da cidade de Bom Jesus hoje nós estamos aqui mais para ouvir vocês o problema do residencial de São Coelho segunda-feira vai ser uma sessão diferente com a presença do secretário para a gente ouvir reclamar e ver qual é a situação qual é a solução que ele pode nos trazer claro justamente pode ir lá para reivindicar para tomar um café para parabenizar também né Zé certo nós temos um presidente que vai disponibilizar assessor jurídico para vocês né presidente quem vai te responder melhor isso aí é um assessor jurídico então se não puder criar associação cria um conjunto de colegas uns amigos do residencial Jesus Peire então assim o que eu acho importante é se vocês se reunirem para vocês terem força para vocês terem força se não pudesse se a lei não deixar crie os colegas os colegas do residencial isso vocês vão ter força e a capacidade de resolutividade é muito maior senhor presidente eu queria agradecer eu queria agradecer cada um de vocês que saiu da sua casa que trabalhou o dia todo por estar vindo aqui uma satisfação muito grande isso que aconteceu aqui hoje gente a gente pede a desculpa mas é a mesma forma que acontece na câmara tem esse trâmite leia a ata depois vota não vota tem essas discussões então é importante para vocês verem como é que funciona a câmara porque se nós viéssemos aqui presidente só para ouvir vocês acho que não seria legal é importante que teve gente que nunca teve oportunidade de ir à câmara então a câmara veio e vocês viram como a câmara funciona senhor presidente muito obrigado agradeço a todos que tenham uma semana maravilhosa boa noite Fabinho em questão dessa associação eu acho que pode porque lá em Teresina essas casas com esses programas todos têm associações tem os presidentes vice-presidentes o trâmite totalmente normal legal viu vou passar a palavra aqui para o vereador Ramon Neto agora boa noite a todos aí novamente quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui vendo a reivindicação de todos eu ouvi aí a palavra do Márcio de todos aí o pedido do calçamento era muito bom o secretário Neto está hoje aqui mas ele com certeza vai pegar os problemas muito importante o problema que ele falou ali do encostamento ali um problema que tem que ser resolvido que é um que pode acontecer um acidente de qualquer hora eu já tinha percebido esse esse problema as vezes que eu já tinha vindo aqui e dar um exemplo aqui das vezes que as pessoas procuraram a cama no consórcio 2 teve um problema da água procuraram a cama a cama foi atrás e deu certo o correntinho barra do correntinho foi na cama várias vezes a cama foi até a barra do correntinho eu creio que está dando tudo certo porque nunca mais foram lá e essa vez fé em Deus vai dar tudo certo também que a cama vai estar presente quero dizer que nós vereadores eu estou à disposição e os vereadores vamos atrás correr atrás e para resolver todos os problemas muito obrigado eu passo a palavra ao vereador daí mais uma vez boa noite aqui a todos quero saudar aqui o Fabinho também e o Marcio também é Samara né Samara isso é uma coisa importante eu acho que o homem e a mulher ele tem que ter dois endereços um do trabalho e o outro da casa e aqui eu quero parabenizar em nome deles todos os moradores que estão aqui presentes as pessoas que foram contemplados com essa grande obra que é a casa apesar desses condomínios já nasceu novo mas nasceu cheio de confusão cheio de problemas aqui hoje a gente vem tratar do assunto da água assunto da água que é não só da responsabilidade da GESPISA ela é de responsabilidade também da empresa que fez porque aqui todos nós por mais que nós não somos leigos no assunto mas quando a gente vê onde foi instalado onde foi furado esse poço aqui a gente sabe que ele ia dar errado hoje ou amanhã ele ia dar errado né então assim não queremos aqui ter a responsabilidade não de quem fez não a empresa a prefeitura todos tem responsabilidade então vamos correr junto vamos dar as mãos todas com os moradores daqui para que a gente possa chegar a uma solução que é a solução uma que eu vou até aqui Fabio queria que a GESPISA se tivesse algum representante aqui mas acredito que não tem que a GESPISA imediatamente ele cortasse o cano que liga ali daquele esgoto que esse aí foi esse poço ele foi feito dentro do lixão não tem como esse poço estar certo esse lixão há 30, 40 anos esse lixão já funciona aí então o poço foi que foi feito no lugar errado não adianta o que a GESPISA tem que fazer para poder socorrer os moradores daqui isso é uma opinião minha eu tenho certeza que dá certo é ele cortar o cano lá que vem daquele poço e ligar no cano que vem lá da Coab que vem água pura que vem água boa que não é justo que não é justo é que vocês tá bebendo aqui praticamente eu acho que o lixo porque essa água que vem dali é claro que ela vem as provas aqui são as crianças são os moradores são o depoimento das pessoas que estão dizendo para a gente que já tem um laudo no hospital que eu tive lá também são muitas pessoas que foram procurar o hospital com coceira no corpo muitas vezes caindo até o cabelo como relato de algumas mães aqui que foi que foi dito então a gente queremos aqui eu quero me colocar como vereador como fiscal do povo que fui eleito pela segunda vez por vocês para o povo para representar Fabinho então muitas vezes a gente é taxado de antipático e tudo quando votamos num projeto desse que não temos a oportunidade de ler e saber o que estamos fazendo não porque prefeito é certo não que todos nós temos o poder de acertar mas temos o poder também de errar a gente muitas vezes erra até sem querer igual um poço desse aqui eu tenho certeza que o prefeito a hora que ele foi abrir ele talvez ele não pensou e esse laudo que tem feito pelo técnico também tem que ter um também da prefeitura ele passando dizendo que o poço também está próprio para consumo humano então tem que ter o laudo da prefeitura e tem que também ter o laudo da jaspisa que recebeu então os dois tanto o poder público a prefeitura ele é ele é responsável ele é culpado também como a jaspisa então nós queremos aqui agora correr atrás queremos jogar a culpa para um porque na hora das coisas quando está errada é desse jeito um joga para um outro joga para outro mas agora temos que resolver o vereador Jacó levou lá fez um ofício a gente todos os vereadores que estavam lá a gente assinou e deu uma entrada também no Ministério Público e vamos aguardar também correr atrás quero nos colocar colocar aqui colocar toda a câmara aqui em nome do vereador onde estou toda a câmara aqui nossos assessores jurídicos que estão aqui doutor que estava aqui presente aqui pouca hora e dizer que nós que somos representantes do povo não vamos também se abaixar com medo de ninguém vamos correr atrás junto com vocês conto com a gente conto com a Câmara Municipal do Bom Jesus conto com o vereador daí muito obrigado boa noite que Deus abençoe a todos eu quero agradecer aqui a presença de todos eu fiquei surpreso Fabião de tanta gente que veio aqui prestigiar e cobrar eu quero falar que estamos à disposição vou entrar junto com a assessoria jurídica para estar resolvendo o problema de vocês indo lá cobrando e repassando viu eu peço que você tenha um contato direto com nós geradores para podermos estar repassando o que a gente está cobrando porque fica bom a gente mandar assessoria jurídica ficar cobrando e repassando para vocês para vocês repassarem para todo mundo viu então nada mais a ver na tratar senhor presidente só rapidamente aqui eu queria só deixar aqui o registro aqui que eu fui procurado aqui por as pessoas como o debate aqui hoje é água e eu quero trazer também principalmente que é do interior que é onde eu represento a região do interior que os bombeiros os bombeiros de bom Jesus aquelas pessoas que ligam a caixa que recebem menos de 500 reais eles estão quase fazendo aniversário de ano sem receber o pagamento dia 15 agora dia 15 agora completa nove meses que os bombeiros de bom Jesus aquelas pessoas que ligam a caixa para servir que são taxados de puxar saco da prefeitura que são taxados de moleque quando a água falta eles estão com nove meses sem receber você imagine que nós que somos pai e mãe trabalhar nove meses sem receber viu eu quero deixar que você resiste aqui muito obrigado bom gente só para finalizar eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que tiraram um pouco do seu tempo para estar aqui se fazer presente aqui na nossa sessão isso aqui é muito bom contar com a presença de vocês ouvir vocês observando aqui as falas ouvindo bastante atenção do Márcio do Fábio de Samara da Filó vi que vocês foram bem representados por eles essas reclamações nós vamos estar passando para os responsáveis e dizer para vocês Bom de Azuis tem uma Câmara responsável e comprometida com o desenvolvimento e o bem estar das pessoas que aqui vivem não só eu vereador Murilo mas como todos os vereadores são comprometidos e dizer para vocês que independentemente de quem seja a responsabilidade nós vamos cobrar e nós vamos atrás de resolver o problema de vocês o que tiver ao nosso alcance a gente vai estar fazendo certo então boa noite a todos e obrigado por estarem aqui junto com a gente boa noite boa noite mais uma vez queria só me despedir de cada um de vocês e dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje dizer para cada um que a Câmara de Bom Jesus está de portas abertas o meu gabinete vocês qualquer dúvida que tem em relação a qualquer problema que aconteça eu estou à inteira disposição e queria aqui também dar a ideia até pedir o apoio do Nestor que diante dessa reunião hoje a gente elaborasse um documento com assinatura de todos os vereadores para a gente poder correr atrás das demandas que foi colocada aqui pelo Márcio pelo Fábio pela Filó pela Samara que a gente está gravado e eu coloquei aqui um bocado de tópico das reivindicações de vocês então que a gente elaborasse um documento aqui para que a coisa fosse para frente para não ficar só aqui na mesa então meu boa noite a cada um de vocês também quero agradecer a presença de todos e dizer a vocês que não vamos medir esforço para cobrar os responsáveis por trazer uma água de qualidade aqui para o residencial porque não é justo a gente morar em cima do lençol freado que o melhor do Brasil se não do mundo e tomar uma água de péssima qualidade vamos atrás chegou a hora de cobrar o Ministério Público ele vai ter que agir e nós vamos cobrar pode ter certeza Márcio, Fabinho todos vocês vamos estar juntos lado a lado cobrando os responsáveis para que resolvam esse problema boa noite muito obrigado certo vereadores Fabinho essa câmara é uma das câmaras como o vereador Jacó falou mais unida e mais atuante da história do Bom Jesus os vereadores tem um respeito com o outro todos lutam por vocês por Bom Jesus nenhum leva nada pelo lado pessoal e eu acho muito importante eu achei importante o que o vereador Jacó fez então a câmara está de porta aberta para vocês vamos levar não só a reivindicação da água mas todas as reivindicações para que possa ser resolvido esse problema de vocês então nada mais haverá tratar declaro encerrado nossa primeira sessão itinerante do ano 2019 uma boa noite a todos de novo obrigado Obrigado.